como que a gente faz para unificar ou igualar nomes que têm uma determinada chave tá vamos resolver essa questão aqui ó o problema que está acontecendo nessa base é o seguinte eu tenho aqui os meus dados fato né colocar aqui fato e tenho a minha base complementar tá bom que é a base aqui de clientes e dado complementar então eu vou colocar aqui com nessa base complementar que acontece eu tenho vou abrir aqui no excel eu tenho a chave dos clientes tá porém está acontecendo o seguinte nessa chave de clientes eu tenho mais de um dado complementar tá bom eu tenho mais de um dado complementar e possivelmente os os dois dados complementares que eu tenho de cada cliente eles estão corretos tá só que eu preciso manter apenas um deles o que é o que eu quero eu quero manter apenas um dado complementar não quero manter dois porque nas minhas visualizações esse dado complementar é só um sobrenome ou alguma coisa assim certo do cliente e a minha chave é o cpf bom no caso aqui o nome né mas poderia ser o cpf eu preciso manter apenas um dado complementar do determinado cliente tá como é que a gente faz isso bom eu vou carregar os dados aqui a gente pegar uma amostra e fazer a tabela para depois conseguir resumir ela então aqui segue o que tá acontecendo tá ó por exemplo tem alguns clientes que nem o daniel o o adam então vou selecionar que o daniel e o adam já são os exemplos que apareceu logo de cá eles têm dois dados complementar os dois dados estão corretos mas eu não quero que a minha tabela fica aparecendo desse jeito tá porque eu tenho essa coluna como dado complementar é como um dado correto e ele não é não precisa aparecer dessa forma tá porque às vezes o dado complementar tá 19 pontos 19 espaço 21 espaço eu só preciso manter um desses dados complementar como é que eu faço para corrigir essa questão bom é no caso dessa tabela a gente tem algumas formas de fazer isso por exemplo eu posso levar o dado complementar para uma tabela de apply map então eu vou colar aqui a minha tabela complementar eu vou dar um mapping nela beleza agora o dado complementar eu posso colocar aqui direto na tabela fato tá então posso estar criando aqui direto na tabela fato o dado complementar está colocando aqui é na verdade é pela chave cliente cliente então dados complementar é esse aí vou dar o apply map aqui apply o nome da tabela o nome da tabela do apply é o complementar e o nome do campo que ele vai buscar a chave da informação né no caso cliente dados complementares é o cliente tá eu vou trabalhar só com os dois argumentos vou fechar pegar colocar a vírgula fazer o primeiro teste então a gente deu carregou um mapping aqui que que o mapping vai fazer ele vai pegar a primeira chave do cliente e colocar no lugar sabe é tipo um procd que acha a primeira chave assim você não duplica a informação tá você simplesmente vai pegar a primeira chave que encontrar ó como as duas estavam correta tanto faz o que ele vai encontrar tá então ele trouxe aqui trouxe aqui pra mim o adam com 34 e o daniel com 21 beleza então a gente resolveu aqui a questão com a play map se você é tem a carga performática aqui na sua tabela fato e você não quer perder essa carga na questão do do apply map tá então como é que você faz você quer dar um join por exemplo você vai trazer essa tabela tá do complementar pode trazer lá para baixo aí você vai fazer aquele tratamento de duplicar por existência tá com o exit então a gente tem aqui o complementar vou trazer cliente 2 cliente underline 2 vírgula e vou dar aqui um exit o ar carregue para mim só o que não existe cliente no cliente 2 tá no cliente 2 analisando o campo cliente então de acordo com o que for subindo aqui na chave na chave cliente tá se o adam por exemplo ele já existir e ele vai analisar aqui o campo cliente novamente ele não vai carregar essa linha tá dessa forma você não vai ter duplicidade de informação também então você aproveitou a sua carga performática né se for um qvd e você deixou aqui uma tabela de ligação é para estar fazendo para fazer nossas informações de carga complementar bom então tem aqui o dado complementar tirei a duplicidade agora o adam e o daniel também só tem um valor ó tá vendo porque eu não carreguei a duplicidade nessa minha tabela de dimensão a uma outra situação tá de repente você tem essa informação na própria tabela fato e aí como é que a gente faz então eu tenho a informação duplicada e quero tratar isso na própria tabela fato bom se você for precisar tratar isso na própria tabela fato eu recomendo o apply map mesmo tá por exemplo eu tenho aqui ó vou carregar como se fosse a própria tabela fato tá então na própria tabela fato eu tenho já informação de dado complementar e esse meu dado complementar ele se repete né no cliente ele tem alguma coisa diferente que é o o ponto é a vírgula alguma coisa assim mas que no final das contas os dois dados finais eles representam a mesma coisa tá o que você pode fazer você pode pegar sua tabela fato download pela chave e o dado complementar que você quer seja nome idade o que for tá você vai dar que o distinte e você vai mapear essa tabela com também também então vou colocar aqui vou chamar de complementar de novo complementar ok aqui não é bem legal agora você vai fazer a mesma coisa você vai carregar sua tabela fato de novo só que em vez do campo dado complementar se o da própria tabela fato você vai substituir pelo mapeamento da chave tá então você vai colocar aqui ó apply map o nome da tabela é complementar aqui e o nome da chave que ele vai procurar informação desse jeito você também vai estar evitando a duplicidade de informação quando você quiser listar né as informações na tabela e precisa deixar de uma forma visível esse dado complementar tá bom desse jeito aí que você consegue ir e fazer no tratamento de dados né às vezes você precisa fazer uma limpeza do banco de dados ou precisa fazer um tratamento antes de dar a carga dessa forma que você consegue você também pode fazer um um qvd para estourar com os nomes dos clientes e depois ida e dando carga incremental conforme for criando se a sua tabela com essa informação for a de fato tá que aí você facilita o processo de carga e de longe tudo bem pessoal a dúvida de hoje era essa espero ter esclarecido tá espero que tenha ficado claro aqui a explicação é eu passei dados aqui fantasia para simular a carga mas o resultado é esse tá bom resultado é que você limpe né os nomes que são duplicados por chave e mantenha apenas um nome desde que as duas informações estejam corretas mesmo e a diferença seja um ou dois caracteres você vai conseguir aliviar nesse formato tá bem desejo a todos muito sucesso aí para quem é aluno a gente continua se falando lá na sala de aluno do curso marco dos dados da eu cheio da clique até o próximo vídeo valeu